Como que era o tábio no canal que eu ia fazer? Talvez pôr puxada, né? Pra quê? Pra quê? Ué, já acabou? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pra Que? Se você tá assistindo esse vídeo no dia da publicação dele, você deve tá achando muito estranho que o vídeo tá saindo no domingo, né? Ou não. É isso mesmo, o vídeo de semana passada já foi domingo, essa semana vai ser domingo, a próxima vai ser domingo, e daqui pra frente, todos os domingos, tem um vídeo novo no canal. Isso porque é meio difícil conciliar, às vezes eu não consigo gravar durante a semana por causa do trabalho, por causa da faculdade, e daí eu tenho que gravar de última hora, como é o caso hoje, estou gravando no sábado, como você deve ter visto aí no InstaStore. Se você não viu, as minhas redes sociais estão aí embaixo, me segue lá pra você acompanhar tudo de perto. Beleza? Bora pro vídeo. Ah, antes, vou dar um salve pro meu amigo Neto, Neto Guilherme, que esteve comigo na viagem lá, ele sempre pede pra eu mandar um salve pra ele, eu sempre falo pra eu mandar e eu nunca mando, mas eu não esqueci de você, salve mandado. Se você quer um salve também, pede pra mim que eu mando, porque eu sou um cara muito legal, às vezes eu atraso um pouco, mas eu vou mandar um dia. Um beijo, não dá. Um beijo pra você, Mayara, que deve estar me assistindo, né, porque ela assiste todos os meus vídeos. Queria que você estivesse aqui comigo agora. Indico! Hoje eu vou dar cinco dicas de coisas que você provavelmente não fez, mas pode ser que tenha feito também, como é que eu vou saber, né? Mas que se você não fez, você precisa experimentar na sua vida, pelo menos uma vez, nem que seja, pra você ver que você não gosta e nunca mais fazer. A primeira dica que eu tenho hoje é baseado nos meus queridos colegas de empresa do canal Pipocando. Se você não conhece o canal Pipocando, tem link dele aí na descrição. Você provavelmente conhece, não é possível, todo mundo conhece o canal Pipocando, é muito grande. É um canal que fala de game, de série, de filme, de... tudo. Eles são muito f... bons... Ah, não pode mais falar foda, porque eu não dei mais uma notificação. E muito divertido, é um canal que eu assisto todos os dias que eles postam, e vale muito a pena você assistir também. O link tá aí na descrição, corre lá. Mas a dica que eu tenho hoje é que você precisa experimentar pipoca doce da Alma Chips. Cadê? Essa pipoca aqui. Isso não é patrocinado. Alma Chips. Paga mais. Eu sei que pode parecer muito estranho eu recomendar isso, falar que isso é bom, porque geralmente quando a indústria alimentícia tenta reproduzir alguma coisa que é muito artesanal, e ela tenta reproduzir industrialmente, não fica gostoso. Pipoca é um exemplo muito clássico. Eu não gosto daquela pipoquinha rosa, sabe? Aquela que... que vende falando que é pipoca doce, porque você tem um saco de pipoca e lá dentro tem três pipocas gostosas e o resto é tudo murcha ou amarga ou com gosto de nada e só salta sempre. Três. E se você dividir com um amigo seu, ele pode pegar as três e você não pegar nenhuma. Pode nenhum dos dois pegar nenhuma me cair no chão. Daí, um certo dia, eu estava no supermercado com a minha queridíssima Mayara, linda, né? Não sei o que é dico. E tava, tipo, na promoção, tava muito barato. E quando ela pegou, quando ela falou que ia comprar, eu, na hora, assim, eu já olhei e falei, nossa, nada a ver, eu nem vou querer comer, porque essas coisas que são industrializadas, assim, são tudo ruim. Nossa, tá gastando seu dinheiro à toa. E quando eu cheguei em casa, eu fui experimentar uma, a hora que eu coloquei ela, eu vou... BOOM! Explosão de sabores na sua boca. Ela tem uma camada meio caramelizada do sabor que você escolher. E parece que eles fazem, em cada pipoca, eles colocam a camada um por um, assim, porque todas elas vêm com essa camada, todas elas são muito crocantes. Olha, recomendo, vale a pena. Dica número 2. Apertar um link e clicava na internet com o botão de rolar do mouse, que se chama scroll. Eu vou chegar lá. Muita gente, muita gente, não sabe, mas muita gente sabe também. Mas uma coisa que salva muito tempo quando você está navegando na internet, é esse botãozinho de rolagem do mouse. Então, o scroll é aquela rodinha que ela serve para baixar as páginas, geralmente. Mas uma coisa que quase ninguém conhece, mas que é muito útil dela, é que ela já vem programada para isso. Então, quando tem um link qualquer na internet, ou quando tem os ícones, por exemplo, no YouTube que tem a thumbnail, ou quando você está, não sei, lendo um artigo para fazer o seu TSC e lá indica outro lugar que está falando sobre aquela palavra, qualquer essas coisas que são links clicáveis, se você apertar ele com o botão de rolamento que faz aquele assim, ele vai abrir em outra aba e você vai continuar podendo mexer na aba que você está mexendo, porque ele vai abrir na outra aba e não vai reproduzir o que quer que seja, mas vai carregar a página. Tipo, mano, você precisa usar isso se você não usa. E se você usa, putz, seria genial, cara. Parabéns, eu uso também. Cara, então, vale a pena, sério, começa a clicar nos seus links com o botão de rolagem e de mandar afetar. Coisa que você precisa fazer na sua vida número 3. Ir ao cinema acompanhado de ninguém mais, ninguém menos do que você mesmo. O famoso ir ao cinema sozinho. Existe uma pessoa que vai te acompanhar para o resto da sua vida em todos os momentos. Sério, ele não vai largar do seu pé nunca mais. E essa pessoa é você mesmo. Não importa o que você faça na sua vida. Você pode ser uma pessoa muito boa, você pode ser uma pessoa muito chata, você pode ser uma pessoa muito legal, você pode ser magra, gorda, baixa, alta. Você sempre vai ter que conviver com você. Sério, é uma notícia que eu preciso te dar que não tem como. Entendeu? Então já que você vai ter que conviver com você mesmo para o resto da sua vida, por que você não faz as coisas que você mais gosta de fazer com quem você mais gosta de estar com você mesmo? Por exemplo, eu gosto muito de ir no cinema. Então, a dica que eu estou dando aqui para você hoje é para você ir para o cinema, mas isso serve para qualquer coisa. Serve para você jogar videogame, serve para você ouvir música, serve para você para balada, para você ir para o bar, para você... o que faz com as outras pessoas? no restaurante da hora, pular de paraquedas, surfar, nadar, correr, conhecer uma cidade nova, conhecer uma cidade nova, viajar, qualquer coisa, não sei o que você gosta de fazer, o que você gosta de fazer? Então, faz com você mesmo, porque você precisa aprender a gostar da sua própria companhia, porque a partir desse momento, no dia que você começar a gostar da sua companhia, o que vai acontecer com a sua vida? Você sempre vai ter uma companhia boa, você pode estar com as pessoas mais chatas do mundo e você vai estar se divertindo, porque vai ter uma pessoa legal lá que essa pessoa legal vai ser você, você vai estar com você e vai estar tudo bem. Essa é uma dica muito importante, guarda ela debaixo de sete aves e vai fazer, vai viver a sua vida independente dos outros, beleza? Coisa que você precisa fazer na sua vida pelo menos uma vez, número 4, que é o menos. Correr. Então, essa dica é muito importante falar antes, que talvez você tenha algum problema aí de joelho, de comuna, não sei, é bom você procurar um médico antes para ver como é que faz e tal, e se você nunca correu na sua vida, procura pelo menos um tutorial, o certo é procurar um profissional de educação física, mas se você não quiser, porque claro, tem dinheiro, procura um tutorialzinho no YouTube, tal, ver como é que as pessoas correm, começa a correr de pouquinho e tal, não deixe de fazer, cara, correr é uma coisa muito, muito, muito saudável e é muito importante, muito prazeroso, vale muito a pena você correr. E eu explico, acontece o seguinte, o ser humano, ele é um animal que ele foi desenvolvido para correr, ele foi programado para correr, ele foi construído para correr. Os nossos ancestrais, eles precisavam caçar e quase tudo que o ser humano caça é mais rápido do que o ser humano. Já reparou? Como que a gente fazia para caçar os animais que corriam mais rápido que a gente? A gente corria mais longe e vencia eles pelo cansaço. Um leopardo, por exemplo, o ser humano nunca vai pegar um leopardo na corrida. Guelpardo. Leopardo. Leopardo. Não é guelpardo? Tem guepardo. Mas o que vai acontecer? O guepardo vai correr. Aí o ser humano vai correr. Aí o guepardo vai cansar. Ele vai olhar para trás e o ser humano está lá. Aí ele vai tomar água rapidinho e sai correndo de novo. Aí o ser humano vai atrás. Uma hora, o guepardo, não vai conseguir mais correr porque ele vai estar exausto. Aí o que vai acontecer com ele? As pernas dele vão começar a ficar mole assim, e ele vai cair no chão. Aí o ser humano vem e volta para casa com comida. Simples assim. Tudo que os nossos antepassados faziam, a gente faz hoje com muito prazer porque a natureza tende a bonificação para quando você faz alguma coisa que preserve a sua existência ou a existência da sua espécie. Porque a vida é assim. Então, sempre que você faz qualquer coisa que os nossos antepassados faziam, além de ser saudável, geralmente é saudável, é muito prazeroso. Então correr é uma atividade que o ser humano foi feito para isso e se você quiser você vai entender que isso vira um vício e um vício muito saudável. Então, corra. E além de tudo, correr é uma meditação que você faz em movimento. E é uma coisa muito boa também para a sua mente e não só para o seu corpo. Beleza? Então fica aí minha dica número 4. Corra. Dica de uma coisa que você precisa fazer pelo menos uma vez para o resto da sua vida para você ver se você gosta. Número 5. Ouvir podcasts ou audiobooks. Uma das coisas que as pessoas mais reclamam e você que está aí vai conseguir se conectar comigo quando eu falar você vai entender que é verdade é que a gente não tem tempo para fazer nada. Você também não tem tempo. Você também não tem tempo. Ninguém tem tempo para fazer tudo que quer na vida. Por exemplo, está vendo? Olha, quanto livro? Eu não li tudo. Eu não vou ler todos os meus livros provavelmente até o fim da minha vida porque não dá. Não dá tempo. E antes de eu... Você vai comprar mais. É, eu ia escrever a palavra. E antes de eu ler tudo que tem aqui eu vou comprar mais e daí eu vou ter mais livro para ler em menos tempo, né? Porque minha vida já vai chegando para o fim conforme ela vai passando. Você não vai conseguir fazer tudo que você quer na sua vida, certo? Ok. Acontece que sempre tem um tempo que você desperdiça na sua vida. E esse tempo geralmente é no tempo de locomoção de um lugar para outro. Da sua casa para a academia, para a faculdade ou se você trabalha com várias reuniões em lugares diferentes. Você sempre perde um tempo na sua locomoção. Sempre. E nem sempre você consegue ler ou assistir alguma coisa nesse tempo de locomoção. Mas você sempre consegue escutar alguma coisa. Então, ouvir podcasts sobre coisas que você gosta ou sobre coisas que você se interessa ou sobre coisas que você não gosta mas precisa estar antenado é uma dica excelente. E se você gosta de ler mas você faz tudo a pé você anda de bicicleta não sei e você não consegue ler nesse tempo de locomoção você dirige também tem a opção dos audiobooks porque você baixa lá o podcast ou o audiobook enfim e tudo que você precisa é de um aparelhinho que reproduza áudio e de um fone de ouvido e para ajudar vocês eu vou deixar três podcasts que são três podcasts que eu escuto todo o tempo que as pessoas me veem na rua com fone de ouvido eu estou ouvindo um podcast muito raro eu estou ouvindo música então eu vou deixar linkado três podcasts diferentes para vocês ouvirem aí na descrição corre lá dá uma comprida então clica lá beleza? então é isso pessoal muito obrigado por ter assistido mais um vídeo até aqui deixe nos comentários uma dica de coisas que você indica para as pessoas que elas precisam fazer ou ver que eu vou fazer e ver e se valer a pena ele vai entrar no vídeo numa parte 2 que eu vou fazer provavelmente e se você gostou do tema também deixa aí no comentário dá like no link e tudo mais é muito bom que você esteja aí que você podia estar fazendo qualquer outra coisa mas você esperou dar o seu vencedor e está aqui comigo e muito obrigado e dá o seu like aí mostra que as pessoas você gosta que você quer que ela desfaça as coisas que eu falei para elas fazerem que é muito legal mesmo e é isso beleza? falou falou perguntinha deste vídeo você é do tipo que coloca o arroz por cima ou por baixo enfim eu não vou ter que te esquecer tchau tchau tchau